E aí pessoal, tudo bem? Alexis Júnior, canal Música Sem Limites, vamos para mais um vídeo aula. E hoje eu quero atender os muitos pedidos que eu recebi, das dúvidas que vocês têm a respeito de conteúdo. E o tema que eu escolhi para a aula de hoje é sobre como sair do básico. Eu vou dar três dicas para você de como você sair do básico. E atenção que a terceira dica é a mais top de todas. Então você tem que acompanhar a primeira e a segunda para a terceira fazer sentido. Então fica até o finalzinho desse vídeo. Me segue lá no Instagram, arroba maestroalexijunior. Se não é inscrito no canal, já se inscreva agora para acompanhar as próximas aulas. E ative o sininho de notificações. Também deixa o seu like agora aí. Muito obrigado pelo seu like. E se você quer receber dicas minhas de teclado, dicas gratuitas, é só você clicar no link que está aqui na descrição. E outra coisa, a novidade para vocês, a gente agora tem o nosso grupo do Telegram. Se você quer fazer parte da nossa comunidade, o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então sem mais demoras, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui. Eu quero te dar nesse vídeo três dicas. A terceira eu posso te dizer que é a mais top de todas. Só que para você entender ela, você vai precisar acompanhar as outras duas. Então fica comigo até o final desse vídeo para você acompanhar a terceira dica. Então vamos lá. Como que a gente faz para sair do básico? Isso é um assunto muito extenso. Para fazer você desenvolver realmente e você sair totalmente do básico, é claro, vai exigir que você estude para aperfeiçoar, aprender coisas novas, para você dar um passo a mais além, dar um passo além do que você já sabe até hoje. Então é um assunto que exige mais tempo para eu poder te explicar para você aprender. Então por isso eu recomendo você conferir no link que está aqui na descrição desse vídeo o treinamento do meu amigo William Silva. Lá você vai aprender muito mais coisas e sair realmente do básico. Mas com essas três dicas que eu vou te dar aqui, você já vai conseguir sair um pouco do básico e já começar a tocar muito melhor, deixar o seu som muito mais bonito e transformar as suas músicas de uma forma muito diferente. Então vamos lá. A primeira dica que eu quero dar para você é você fazer o uso dos acordes tétrades. O que são os acordes tétrades? Os acordes tétrades são os acordes com mais de três notas. Então você tem aqui o acorde de Dó maior, composto por apenas três notas. Dó, Mi, Sol. Quando a gente acrescenta mais uma nota aqui, um exemplo do Dó, né? Se a gente for seguindo o mesmo padrão, Dó, Mi, Sol, né? Sempre pulando uma técnica. Se a gente pula mais uma aqui, a gente encontra a sétima, que pode ser uma sétima maior ou uma sétima menor de cada acorde. Nesse caso do Dó aqui, quando a gente faz isso, a gente faz um Dó com a sétima maior, tá? Isso já dá uma diferença muito gigante no seu som. Então olha só, você está fazendo o Dó aqui, três notinhas, né? E aí de repente você faz isso aqui, ó. Olha a diferença de som. Fá também, ó. Fá normal. Só com três, tá vendo? Então já dá uma diferença bem legal, né? Então vamos lá, ó. Vou exemplificar para você uma sequência simples aqui. Lá menor. Vou até usar um pouco de arpejo, tá? É outra coisa legal para você já modificar o seu som também, é fazer o uso dos arpejos, tá? Eu tenho uma aula aqui no canal de arpejos também. Vou colocar o link aí para você. Então olha só, ó. Fiz uma melodia simples aqui, está uma sequência simples e utilizando os arpejos. Agora eu vou acrescentar a sétima maior para você ver a diferença que dá. Olha só. Foi só um exemplo para você entender a sonoridade, tá? O acorde com o Sol, né? Com a sétima maior. E temos também o Sol com a sétima menor. Que funciona mais aí como um acorde de preparação. Isso já muda legal o seu som, tá? Então você pode começar substituindo alguns acordes, tá? Que você já toca no comum, né? Um exemplo, você está fazendo lá o Dó. Aí você está lendo o Dó normal, né? Aí de repente você coloca uma sétima para fazer um detalhezinho. Muda para o Fá normal. Acrescenta uma sétima maior nele também. Certo? Já muda legal o som. Beleza? Vamos para a segunda dica. É você utilizar acordes com nona também, tá? É dando continuidade a acordes com mais notas, tá? A nona, uma dica para você encontrar a nona de qualquer acorde que você quiser, tá? No caso, você que não entende muito essa questão de nona, A nona nada mais é do que você acrescentar a nona nota, né? Da nota que você está fazendo, do acorde que você está fazendo. Então você está fazendo o Dó, você vai acrescentar a nona de Dó. Quem que é a nona de Dó? Você vai contar, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, C, Dó, Ré. 9, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nona de Dó é o Ré, tá? Mas um atalho para você encontrar isso mais rápido é você sempre lembrar que a nona está sempre a um tom de distância da tônica, ou seja, da nota principal que você está, do acorde que você está. Então a nona de Dó é o Ré, certo? A nona de Fá é o Sol. A nona de Lá é o Si e assim por diante, ok? Então olha só, vou trocar o Dó aqui pelo Dó com o acréscimo da nona. Olha a diferença de sonoridade. Dó normal. Com a nona. Viu que legal? Você pode fazer isso com todos os acordes, ó. Coloca a nona no Fá também, ó. Fá normal, Fá com a nona. Ré com a nona. Legal, né? Então é acrescentar a nona quando você for tocar o acorde. É muito utilizado e geralmente a nona não quebra muito a harmonia, né? Dependendo da sonoridade que você estiver fazendo, você acrescentando a nona, você não vai dar aquela diferença drástica a ponto do som ficar sujo, né? Do som ficar irritante, ficar uma harmonia meio, assim, ruim de se ouvir, né? Porque quando você acrescenta geralmente, dependendo do acorde, que nem um acorde dessa forma aqui, um acorde mais dissonante, como um acorde diminuto, por exemplo, né? A nona já é um tipo de acorde, tá? Um acréscimo aí que vai somar para uma sonoridade mais bonita, né? Uma sonoridade mais legal, sem ter essa sensação de que a música está um som meio dissonante, certo? Então, ó. Então, simplesmente no dó, ao invés de eu fazer o dó normal, eu coloco a nona aqui e começo a fazer uso dele em tudo que eu for tocar, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Deus enviou Seu filho amado Viu a diferença na sonoridade? Se eu tocar simplesmente assim, ó Deus enviou Seu filho amado Pra perdoar Mudei a letra aqui, entendeu? Então, olha só a diferença, certo? Que a sonoridade da nona causa na sua harmonia. Ela já deixa tudo mais, um som mais, né? Diferente, um som mais bonito. E se você acrescentar isso junto com os arperes, fica mais legal ainda, ó Deus enviou Seu filho amado Pra me salvar Me perdoar Certo, já cresceu o som. Beleza? Então, essa é a segunda dica, fazer o uso das nonas, tá? Agora vamos pra dica número 3, tá? Que eu te falei que é a dica mais legal de todas É a dica que pra mim É o que mais, assim, eu utilizo muito, tá? É o que mais me fez, assim, desenvolver no teclado De tocar as sonoridades mais legais Foi essa terceira dica que eu vou te falar Que é sobre os acordes suspensos, tá? Não sei se você conhece esse acorde, né? Ou já viu uma cifra, né? A cifra da nota que você vai fazer do acorde E o acréscimo do sus, no caso, né? Está ali a letra C, né? Que é a cifra de dó E na frente dela escrito o sus, tá? O dó sus seria um dó suspenso O que é um acorde suspenso? É muito simples, tá? Apesar de muita gente não saber esse conceito E até muitos não ensinarem sobre isso O acorde suspenso é um acorde que não possui terça, tá? Então, a gente tem aqui, na formação do acorde A primeira, terceira e quinta, certo? Então, se eu removo a terça E deixo somente a primeira e a quinta Eu tenho um acorde sus Ou um acorde suspenso Ou seja, ele não tem definição se ele é maior ou menor, certo? Então, um acorde maior e menor que determina isso É a terça dele, tá? Então, se eu coloco aqui o dó dessa forma Eu estou fazendo aqui o dó com a terça maior E se eu diminuo o meio do tom da terça Eu tenho um dó com a terça menor Então, aqui eu tenho um acorde menor e um acorde maior Dó maior, dó menor E sem a terça eu tenho um dó suspenso Ou seja, ele ficou ali no suspense, né? Não é um dó maior e nem um dó menor Ele é apenas um dó sus, ok? Tá, mas não é só isso, tá? Não é só você tocar Dessa forma aqui, sem a terça Tirar a terça e pronto Mas sim acrescentar mais alguma coisa Ou seja, ao invés de você apenas tirar a terça No caso aqui Você vai tirar essa terça e vai colocar outra no lugar da terça Pra gente fazer o acorde formadinho ali com três notas também, certo? Não tenho terça, mas eu posso ter outra coisa Eu posso ter uma nona, eu posso ter uma quarta e assim por diante Olha só que legal Então, se eu estou aqui no dó E eu vou remover a terça, eu já tenho um dó sus Certo? Agora eu vou acrescentar a nona no lugar da terça Tá, então isso não é um dó com nona, tá? É um dó sus dois Ou seja, é um dó que não tem terça Mas tem a nota dois Ou seja, o dois de dó Que é o ré Ou simplesmente a nona, tá? Então olha só isso Fica até mais fácil de tocar Do que a nona simplesmente acrescida aqui No acorde de dó Com as três notas aqui, certo? Então olha só que legal a sonoridade, ó Legal, né? E outra coisa que você pode fazer É dobrar aqui a quinta, tá? Então olha só Se eu faço o dó assim Certo? Vou tirar a terça Dó sus dois Eu vou pegar esse sol aqui Que é a quinta E vou dobrar ele aqui na frente Tá, então a gente vai fazer isso aqui, ó Olha que legal isso Você expande o acorde, tá? Ele fica mais preenchido Olha só o tanto que fica bonito, ó Às vezes você já viu alguém tocando dessa forma, né? Com os dedos bem abertos Assim, fazendo esse tipo de abertura, tá? E às vezes você pensa Nossa, ali é um acorde totalmente complexo Aquela coisa mais difícil Mas não é coisa simples, tá? Ele fez apenas A gente faz apenas uma modificação Tirando essa quinta daqui Passando pra cá, tá? E já fica esse acorde Mais legal, certo? Vamos tocar uma música Utilizando essa técnica agora, ó A mesma música, vamos lá Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E pelo ar E pelo ar Na cruz do rei Por meus pecados Mas ressuscitou Mas ressurgiu E fico com O Pai está Certo, então você pode até misturar, tá? Você coloca aí os acordes suspensos Acorde com o nono Acorde com o sétimo maior Vai variando, tá? Vai usando sua criatividade, tá? É um acorde muito utilizado também É o acorde com o sus, né? No caso E a quarta, tá? O sus quatro Ou seja, no lugar Da terça A gente coloca a quarta Tá? Você tem essa possibilidade também Olha que legal isso aqui Certo? É até bacana Dessa forma Inclusive na escrita da cifra A maioria das vezes Que você for ver Um acorde que tem a quarta Ele vai estar com o sus antes Tá? Por quê? Porque geralmente Se eu simplesmente Coloco o acorde com o quarta Igual eu faço o Dó E acrescento a quarta aqui Ele não dá uma sonoridade Muito bacana, né? Devido a esse semitom aqui Essa distância de Mi para Fá Que está muito perto, tá? Então ele dá essa sonoridade Um pouco dissonante Um pouco desagradável Então geralmente A gente tira essa terça E coloca somente a quarta Então na maioria das vezes Que você for ver uma cifra E lá tiver um acorde Que tem uma quarta Geralmente é isso que acontece, tá? Você tira a terça E acrescenta a quarta, certo? Aí fica dessa forma Beleza? Então é isso aí Utilize bastante aí Dessa técnica, tá? Dos acordes suspensos E também Dos acordes com nona Acordes com o 2, né? O sus 2, no caso Acordes sus 4 Acordes com sétima maior E com sétima menor também E você vai ver o tanto Que o seu som vai ficar mais legal E mais interessante Você vai começar aí A sair dessa forma tradicional E básica de tocar, tá certo? Então é isso aí Se você quer aperfeiçoar mais Os seus estudos Como eu disse E entender tudo isso De uma forma mais clara Clique aqui no primeiro link Na descrição desse vídeo E conheça lá o treinamento Do meu amigo William Silva Então essa foi a nossa aula de hoje Espero que você tenha aprendido Se ficou alguma dúvida Pode deixar aqui abaixo Nos comentários Me segue no Instagram Arroba Maestro Alexis Junior Se não é inscrito no canal ainda Já se inscreve E ativa o sininho de notificações Deixa o like nesse vídeo também E se quer receber dicas minhas Dicas gratuitas de teclado Faça parte da minha lista O link para participar Tá aqui na descrição Também o link Para fazer parte Agora do nosso grupo No Telegram Atendendo a vocês Agora temos o nosso grupo No Telegram É só acessar o link Aqui na descrição Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo